O Hospital Veterinário da UNOESC Xancherê, localizado na rodovia SC 480, próxima ao CTG, conta com ampla infraestrutura e profissionais especializados, preparados para melhor atender seus cães, gatos e equinos. Está à sua disposição para consultas, vacinas, cirurgias e procedimentos odontológicos e anestésicos. Possui uma equipe multiprofissional, especializada em dermatologia, oncologia e neurologia, que garante alta resolução dos casos, pois está em constante aperfeiçoamento e preparada para realizar procedimentos simples e de maior complexidade. Conta com tecnologia de ponta para a realização de diagnóstico laboratorial nas áreas de imagem, com radiografia digital, videoendoscopia e ultrassonografia. Hospital Veterinário da UNOESC Xancherê. Agende uma consulta através do WhatsApp 984-35-5094.